Nossa Levis, um ouvinte chegando com mais um vídeo no canal Levis, e galera é o seguinte, estamos de volta aqui no Motor Town, bem a The Will, para a gente estar continuando os nossos trabalhos aqui, a gente até poder pegar aquele caminhãozão que a gente conseguiu pegar ainda, porém antes, cara, se você perder algum tipo de vídeo, eu estou deixando a playlist aqui acima, aqui acima, aqui ó, aqui acima dos cards, beleza, e também galera, não se esquece, já de estar deixando, deixando o seu like, certo, deixa eu ver como é que eu saio daqui, como é que eu saio daqui, aí garoto, não se esquece de estar deixando o like, não se esquece também de estar comentando aí, certo, o comentário de vocês ajuda demais, e hoje, turma, eu vou tentar pular por aqui, ó, ô garoto, não consigo mais, não consigo mais, deixa eu ver se dá para pegar um hot dog aqui, cadê o hot dog aí, garoto, cadê o hot dog, não tem hot dog hoje, não tem hot dog hoje, cara, tá ruim, hein, olha o boiro aqui, catinga do querer, mas vamos lá, mas vamos lá, né, turma, hoje, nós vamos estar aqui trabalhando de táxi, já tem até um tio aqui, já tem um tio aqui, querendo, ô, você quer entrar aí, você já quer entrar aí, você quer entrar, aperta o X aqui para você, ó, vamos estar andando um quilômetro com esse tiozão barbudo aqui, cadê ele, ah, meu velho, querendo saber, hein, deixa eu tirar essa câmera aqui, é melhor isso aqui, né, galera, ó, cavalinho de pau aqui, ó, 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 já começa aqui, ó, trabalhando de taxista hoje, hein, peraí, 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 como sempre, como sempre, como sempre, agora foi, não, joga de lado aqui, ó, joga de lado, joga de lado, agora sim, ah, garoto, vamos lá, tá mais de taxista hoje, é, e é aquele negócio, né, turma, quando a gente pega um táxi aqui, ou a galera tá com muita pressa, ou a galera tá com muita pressa, ou ele quer que você dirija com cuidado, só que você sabe que a gente vai no drift, né, ó, a gente vai no drift, já liga as lanternas aqui, ó, que já tá ficando de noite, a gente vai nos drift, e não tem esse negócio não, ó, a gente vai driftando aqui, ó, e o passageiro, turma, de vez em quando, ele manda o take care, pay attention, sabe, pedindo cuidado pra gente dirigir com cuidado aí, mas não tem esse negócio, você sabe aqui, ó, que a gente é alto nível, né, a gente na pilotagem, nós, na pilotagem, somos, nós, somos, nós, somos, alto nível aqui, né, vamos lá, vamos lá, então hoje, estamos trabalhando de taxista aqui, certo, o tio quer chegar logo, ó, falta 200, 200 metros aqui, ó, chegou firme e forte no oelho aqui, ó, ó, já era, tio, já chega aqui, ó, no cavalinho de pau aqui também, ó, já era, já chegou aqui, primeira entrega da noite aí, tio satisfeito, participação dos lucros, aí, ó, satisfeito, menos 62 por quê, tio? Eu não entendi foi nada, vamos pegar mais um aqui, ó, ah, não, tem, tem, é, é, é especial, ó, especial, ó, dá um cavalinho de pau, aí, vamos pegar um aqui na frente, ó, tem algum cliente aqui na frente, hein, deixa eu ver se dá pra ir pra cá, agora eu tô, agora eu posso dar seta, ó, agora eu posso dar seta, beleza, vamos lá na frente, né, tá pedindo pra gente ir lá na frente, sem ver se eu tô com algum passageiro aqui, não, tô sozinho, cara, tô sozinho, o que que é isso? Ué, mandou eu vir pra cá, ih, vai bater, eita, nóis, hein, ah, tio, ah, tio, pera aí, vou dar a minha volta aqui, ué, ó lá, a gente não tava lá, cara, porque mandou a gente vir pra aqui, a gente já tava lá e mandou a gente vir pra aqui, ô, caramba, hein, ô, tio, é o seguinte, mano, você bateu no meu carro, hein, você bateu no meu táxi aqui, cara, Ah, é aqui, ó, olha o tio, tiozão aqui, entra aí, meu bom, é, hey, I need to go to somewhere, precisa ir pra algum canto, nossa, 4 mil, 4.3 km, ah, você vai sofrer agora na minha mão, hein, ó, o tio aqui, passou pelo bar, eita, bateu, caramba, o tio bateu, a polícia, caramba, a polícia bateu ali, cara, eita, nóis, a polícia deu errado pra polícia ali, galera, ah, e deu errado pra mim também, que eu tô indo pro lugar errado aqui, cara, pera aí, fica quietinho aí, ô, passageiro, fica quietinho aí, entendeu, a polícia aqui, deu errado aí, a polícia passou direto, galera, e eu acabei passando direto também, foi na polícia ali, olha o tiozão do busão, eita, nóis, pera aí, dá licença aqui, meu, deu errado pra polícia ali, hein, que que, cês viram lá, galera, deu errado pra polícia, cara, não, não entendi foi nada, hein, mas vamos lá, esse passageiro aqui, ele quer ir pro local aí, ó, tá, 3.1 km de nós, né, só que ele vai ter que se divertir um pouco, não adianta, a gente fazer a entrega, e o passageiro não se divertir, né, então, cês tão vendo que tem umas curvas aí, de vez em quando a gente vai dar, ó, 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 ah, cara, vou ter que dar um 360 aqui, mas não consegui, cara, consegui, mas vamos lá, a gente não desiste, né, ó, o tiozão do busão, vou pegar o vácuo dele aqui, vambora, tamo de farolzinho aceso, ó, que a noite aqui passa rápido, ô, tio, vai ter que aproveitar, hein, ó, aqui a 70, a gente vai a 100, a gente vai a 100, vamos tentar pegar um top speed aqui também, de táxi, né, ó, ó, ei, caramba, Eita, nós, hein, tá difícil andar hoje aqui, hein, tá difícil andar hoje, hein, aí, eu quero pegar um caminhãozão desse, galera, como é que a gente vai ganhar experiência batendo desse jeito, peraí, vamos lá, eu quero passar esse tio aqui do busão, ei, de novo, cara, de novo, peraí, ó, o Lamborghini aí, aí, agora foi, hein, agora foi, agora foi, peraí, dá licença, dá licença aqui, meu, vamos lá, vamos chegando, hein, tamo não, 2.2 km, até que a gente conseguiu reduzir aí um quilômetro já, agora, hein, ó, Ah, garoto, ó, ah, garoto, tamo indo bem, tamo indo bem, ó o outro táxi está lá, hein, esse táxi aqui tá meio, tá meio estranho, hein, tá meio estranho, cara, prefiro dirigir o amarelinho lá, mais original, hein, nós vamos seguindo, falta 1.8 km, tiozão vai chegar como? Sem cabelo, hein, tem uma estrada de barra aqui, hein, garoto, estradazinha de barra, será que dava pra cortar por ali? não sei não, hein, ó, ó, devagarzinho, ó, ó, ah, garoto, segura ele, dá licença, né, meu, vou chegar lá, né, vamos lá, tem uma curva bruta ali pra gente fazer aqui, ó, ô, carota, agora foi, hein, quase um 360, mas foi, Imagina capotar aqui, capotar aqui o cliente xia, né? Vamos lá Você danificou peças do veículo Eita, nós, hein? Que isso, cara Achei que ia chegar inteiro lá, mas não deu Xinjiang? Ué, tamo na China já? Vamos no chinês desse aqui E tio, deixa eu passar Dá licença aí, meu Tamo chegando, hein? Acho que a gente ia perder alguns pontos com isso, cara Acho que dá pra ganhar uma grana ainda Vamos lá, tem muito passageiro pra esse lado aqui Mas vamos tá entregando esse daqui Depois vamos dar uma olhada no mapa aí Caramba É, o carro ficou ruim, hein? O carro ficou ruim, galera Que que é isso, cara? Não passa de 63 ali Não passa de 70 Tamo chegando, garoto Aí, dá licença, meu Só nas curvinhas, hein? Vamos lá Ah, o cara deve ter batido a cabeça ali O cara tá vomitando já dentro da... O cara tá vomitando já dentro do carro, hein? Aqui, ó Aqui, be careful Aê, galera Chegou, olha Chegou firme Fícil e forte aqui, cara Aí, ó Entendeu? Chegou de dia Entendeu esse esquema aqui? Peraí, deixa eu passar aqui na calçada Vou tá fazendo um lanche aqui no mercado, hein? Isso aqui é mercado? Nada Vamos dar uma olhada nesses carros aqui Acho que não dá pra gente pegar, não, hein? Olha só, cara Tem uns carros brutão aqui, ó Ó, esse tipo de carrinho aqui dá pra gente pegar, ó Esse carrinho a gente pega Já esses daqui são maiores, né? Esses daqui são maiores, não tem como pegar esses daqui Tem uns lixo pra cá, ó Dá pra engatar A gente pega tipo um Kenworthão desse aqui Parece um Kenworth, sei lá Perebio E aí, galera Tem uns maquinários topados aqui, hein? Só os brutos, ó Será que dá pra gente dirigir um treco desse aqui, cara? Deixa eu ver Caramba, dá pra dirigir, cara? Será? Deixa eu ver Acho que não, hein? Só se pular aqui na roda dele aqui, ó Não consigo nem alcançar a roda do bruto Peraí Peraí, cara Não dá nem mesmo Acho que não, hein? Esse daqui, cara Esse daqui Esse aqui não dá não, hein? E ali? O que é que é aqui? Ah, aqui eu acho que é o local onde pega as cargas, né, cara? Ó lá Vem aqui, ó Você encosta aqui a traseira do caminhão Aqui, ó Na carguinha já lá No container aqui, ó Ou na pranchazinha aqui, ó Já era, hein? Então é isso aí, né, galera? Finalizamos mais um vídeozão muito top pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de estar deixando o seu like Não se esqueça aí também de estar comentando aí, né? Esse joguinho tá muito top, né? Essa nossa sériezinha aqui tá muito top Hoje foi de taxista aí Vocês viram aí o táxi O táxi do Drift Pra galera aí que for viajar com a gente Tá ligado que a gente faz o Drift E é isso, né, turma? Não se esqueça também de estar me seguindo Nas redes sociais que estão aparecendo E também de estar se inscrevendo Pra gente estar batendo Os 3 mil inscritos Eu vou ficando por aqui Um abraço Fiquem com Deus E Levismovitch Saindo Que que é isso, hein? Ha 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 Obrigado.